Fala galera, saudações tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Solta o Leão, a sua arquibancada virtual. Ontem eu cantei a pedra, Fortaleza vai voltar aos treinos na semana que vem, se Deus quiser, já foi autorizado pelo governador do estado do Ceará, mas hoje o nosso assunto é outro, a torcida do Fortaleza Esporte Clube que durante todo esse tempo de pandemia tem carregado o tricolor nas costas através do sócio e também de outras promoções que a diretoria do Fortaleza está fazendo. Leandro Lima, saudações tricolores. Saudações amigo Sérgio Rolini, saudações a você torcedor tricolor ligado aqui na maior arquibancada virtual do Norte e Nordeste do Brasil, a arquibancada do Fortaleza Esporte Clube, a maior paixão do povo cearense e como digo costume, o clube das multidões, o Fortaleza Esporte Clube, o clube que tem a maior torcida e a mais apaixonada torcida dessas bandas do Brasil, fazendo aí a diferença. Em tempos de pandemia, que não acontecem jogos tradicionais no tricolor de aço, a torcida realmente chegou junto. Vários eventos do marketing do Fortaleza nesse tempo e a torcida realmente chegou junto. A arrecadação histórica, a diretoria dando parabéns para a torcida porque realmente fizemos a diferença nesse tempo de vacas magras. É isso aí, então. A última promoção que a diretoria do Fortaleza fez foi corta-presidente. Ou seja, o Marcelo Paz, nosso presidente, cortou aí o preço do sócio-torcedor em 50%. O pessoal que não tinha ainda o sócio-torcedor teve a oportunidade de se associar, de ajudar a equipe do Fortaleza Esporte Clube e vai de quebra levar aí todos os jogos de todos os campeonatos a assistir sem se preocupar com comprar ingresso, sem ficar lá de fora. Já vai ter sua entrada garantida nos jogos da equipe do Fortaleza Esporte Clube. Leandro Lima, quanto foi que o Fortaleza conseguiu apurar com essa promoção do sócio-torcedor? Bem, antes de falar a questão da arrecadação, o sócio-torcedor do Fortaleza tem sido privilegiado nesse tempo, né? Lembrando que no começo, quando começou com essa história dessa pandemia, foi prorrogado. Todos os sócios tiveram aí o acréscimo mais de dois meses de validade, né? Daí o Tricolor vem fazendo uma série de promoções e no último domingo agora, 24, o Fortaleza fez um desconto de 50% para quem aderisse, aí como você já falou, ao plano de sócio do Fortaleza Esporte Clube. Qualquer um dos planos, 50% de desconto. Tivemos mais de 900 adesões, talvez, e mais ou menos 612 mil reais arrecadados dos próprios tricolores. Olha aí, então, com essa nova chegada, chegada de novos sócios na equipe do Fortaleza Esporte Clube, a gente tem aí já mais de 30 mil sócios adimplentes no Fortaleza Esporte Clube, né, Leandro? A nossa torcida não abandona o clube, isso é uma realidade, né? Desde a época aí, anos 90, os tenebrosos que a gente teve no final da década de 90 aí, onde o Fortaleza amargava uma terceira divisão, né? Esteve junto ali, presente a torcida do Fortaleza. Nesses últimos anos agora, que passamos também na Série C, a torcida realmente se fez presente, né? Sempre sendo campeã aí de renda e de público, e não poderia ser diferente. A torcida tricolor veste o manto, a torcida tricolor não abandona o clube. E o que o Fortaleza faz, Bambi, é igual a água no deserto, vende. Porque o torcedor tricolor realmente gosta de participar e é um apaixonado, assim como somos nós, né, Série C? Mais de 600 mil reais que o Fortaleza conseguiu angariar com a chegada desses novos sócios. Tivemos aí o Cassianos Day, já falamos aqui na nossa arquibancada virtual, mas foi mais de 140 mil reais que o Fortaleza conseguiu angariar. Então, se a gente for juntar tudo, a gente já, o Fortaleza conseguiu, no meio dessa pandemia, quase um milhão de reais. Temos hoje a nossa marca própria, que é a Leão 1918, e o Fortaleza vem fazendo uma série de promoções aí nos seus produtos, produtos com desconto e produtos de qualidade. Lembrando que vem aí mais uma mega promoção para o torcedor tricolor, que é o lançamento da Tradição 2020, né? No próximo dia 30 agora, o tricolor vai fazer uma live, onde já foi citado aqui no nosso Solta o Leão, e nessa live vai ser lançada aí a Tradição 2020, e vamos ter também a reprise do grande jogo lá do Campeão do Nordeste, aquele jogo lá em João Pessoa, na Paraíba, contra a equipe do Botafogo, onde o tricolor aí venceu por 1x0, e conquistamos aí o título do Nordeste, que faz parte aí da nossa tripla escolor, né? Inédito aí no Futebol Cearencas. É isso, então, torcedor tricolor, dia 30, lançamento aí do novo Manto Sagrado Tricolor, a Tradição 2020. Fica ligado, se inscreve aqui no nosso canal, assim que sair a gente vai postar, já tem gente dizendo que vazou a camisa, nada oficial, viu, Leandro? Eu já vi chegando, tem um até que é... Se for a que estão mandando aí, baseada naquela camisa de 2004, mas o lançamento oficial vai ser no dia 30, então você se inscreve aqui no Solta o Leão, que assim que a diretoria lançar, você vai ficar sabendo, né, Leandro? Exatamente, lembrando para o torcedor tricolor que o sócio tem 30% de desconto na compra antecipada aí da Tradição 2020, né? Mas fica ligado aqui no Solta o Leão, acompanha as nossas postagens, estamos sempre com novidades, né? E não se esquece de se inscrever, se inscreve aí na nossa arquibancada virtual, a maior arquibancada do Norte e Nordeste do Brasil, a arquibancada mais tricolor do Norte e Nordeste do Brasil, então se inscreve, coloca o sininho aí de alerta para poder receber as nossas notificações, curte o nosso vídeo, comenta, deixa um alô, manda o teu recado e fique ligado, de olho aqui no nosso Solta o Leão. É isso, e se você quiser um abraço, quiser aquele alô na hora da gravação do nosso vídeo, deixa aí nos comentários o teu nome, que com certeza, com todo prazer, com toda alegria, a gente vai dar essa moral para ti aqui no nosso Solta o Leão, não é verdade, Leandro? Exatamente, e hoje tem alô, viu, Sérgio? Tem alô e para um cara conhecido, uma figura ímpar na arquibancada tricolor, né? É o nosso grande amigo, chefe dos ninjas, o Telinha, o André, ele que está ligado aqui na nossa arquibancada virtual, direto lá da Vila Betanha, né? Manda um abraço para ele, forte abraço, meu irmão, saudações tricolores, Sérgio Rolim, forte abraço para você também, torcedor tricolor, não se esquece de se inscrever na nossa arquibancada virtual, porque aqui tem notícia atualizada do tricolor de aço, né? Bola para frente, o campeonato já já vai começar de novo a bola rolar, os treinos já inicia agora no dia primeiro, né? Volta, os treinos como você aqui deu de primeira mão ontem, de forma antecipada, você se antecipou, quem manda ter um homem ter um assessor lá do nosso governador, né? Aí o homem tem a justiça antecipada, você é informado de tudo, né, companheiro? Você está por dentro aí dos bastidores do nosso futebol, e dos bastidores aí também na política, quem diria, hein? Então amanhã tem mais vídeos e nos solta o leão, né, André? Com certeza, amanhã tem mais a nossa arquibancada virtual, abraço, torcedor tricolor, e solta o leão!